E ação, tá aparecendo em suas mãos, tá? Tá. Olá, meu nome é Fernando Gross de Andrade, eu sou um filmmaker do Brasil que mora em L.A. Eu recentemente lançei A.B., que é o meu primeiro filme de filme em inglês que conta uma história sobre um garoto de 12 anos de Brooklyn que cozinha para a Unidas half-Israelí e half-Palestinianas. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de lançar esse filme no U.S. Eu acredito que o mundo está deixando hoje uma espécie de hate e é muito importante que nós venimos juntos para falar sobre a paz, para falar sobre as diferenças e essa filme é uma oportunidade incrível para isso. Nós fomos muito felizes de começar a carreira do filme no Sundance Film Festival em uma section dedicada a filmes que inspiram os próximos próximos. Então, o próximo filme de filme foi o São Francisco Júlio Film Festival, que foi um dos dias mais felizes de minha vida. Eu fui lá, e havia uma grande série de pessoas no Sundance filmes que estavam olhando para ver o filme. E, depois do fim, uma mulher muito interessante me abordou e disse que ela era um holocaust survivor e que esse filme foi um dos melhores filmes que ela jamais viu. isso foi o maior honor de mim, porque uma das coisas que me levou para fazer esse filme foi o trabalho para impedir qualquer outro holocaust, qualquer outra cultura, de acontecer de novo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, como eu era 39, quando eu era jovem, eu lembro que a guerra foi algo muito distante, algo que meu irmão meu irmão me disse o que ele me levou, mas hoje nós vemos um mundo em que as pessoas estão lutando, produzindo hate, então eu acho que isso é muito importante que nós todos honramos o que nossos irmãos foram passados para conquistar a Universal Declaration de Direito Humanos E eu acho que é muito importante que nós lutamos muito mal para preservar isso e preservar a paz. E por lutar, eu quero dizer com a arma mais importante que você recebe, que é ação e o diálogo. Muito obrigada.